Música Ora, seja bem-vindo a mais um webinar do Corporate Vision, ou se quiser, Corporate Vision. Como sabe, todos os meses nós temos um programa com um tema relevante na área da informação financeira e ou fiscal. E depois, precisamente pela grande interação que os programas geram com os nossos espectadores, decidimos adotar a prática de termos também um webinar todos os meses. Ora, o webinar deste mês é sobre o programa que fizemos há pouco mais de uma semana, que era sobre inventários. Para que é que servem, para que é que é importante, o que é que isso significa do ponto de vista de penalizações de não cumprir, e, sobretudo, qual é o significado que isso traz para a informação relevante que você precisa mesmo conhecer sobre a sua empresa. Neste webinar tenho, além do José Pedro Farinha, que é o CEO da Vision, o Domingos Amaral, que já começou a ser um AB2E também, aqui, dos webinars e dos programas do Corporate Vision, que é só o CEO da Sendys Alidata, e não é só CEO, é dono das empresas, e temos aqui o Domingos Carrapito, que é o presidente deste projeto. O Domingos Amaral, se não me engano, na... Podes ambientares. Há pecado é que acho que é assim, não é? Vice-presidente, sim. Vice-presidente, que é a Associação Portuguesa de Compras. Bom, ora bem, para tentarmos enquadrar o webinar de hoje, vou pedir ao José Pedro Farinha para fazer aqui o enquadramento. José Pedro, vamos a isto. Então, bom dia, obrigado por estarem connosco outra vez. Só uma pequena correção, Camilo, é porque o Fernando é Fernando Amaral, não é Domingos Amaral, portanto... É o disso, Fernando Amaral. Não, mas não há problema, já lhe chamaram coisas piores. Os Amigos Amaral já lhe chamaram coisas piores. Ah, desculpe. Fernando Amaral, ainda por mais que somos amigos, isto é uma estupidez, como é que me enganei aqui, que somos amigos e conheço o homem dele. Muito bem. E, portanto, hoje vamos, obviamente, aprofundar um bocadinho mais o tema dos inventários, da problemática da gestão dos inventários, e para isso acho que será... E temos uma novidade, não é, Pedro? É que ontem apareceu uma alteração na lei, precisamente por causa dos prazos. Temos, portanto, nós, na semana passada, alertamos para a necessidade de comunicar os inventários da autoridade tributária até o final deste mês, e ontem, ao fim do dia, saiu o despacho a prorrogar essa data para 28 de fevereiro. Portanto, fica para as empresas que não quiserem preparar os seus inventários, até o final do mês, ficam com mais um mês para o fazer, tal e qual como dissemos na semana passada, se quiserem realmente ter uma gestão cuidada, saber a quantas andam, saber se ganham dinheiro, se perdem dinheiro, e vamos hoje certamente aprofundar sobre isto, não faz sentido que haja uma grande dificuldade na preparação dos inventários e que se precise de mais este adiamento, embora hoje estejamos todos sensíveis com a problemática da pandemia e tanto pode haver aí algumas dificuldades acrescidas. No entanto, este adiamento faz-me sempre lembrar a nossa preocupação com a dieta entre o Natal e o Ano Novo, quando na verdade devíamos estar preocupados com a dieta entre o Ano Novo e o Natal. E os inventários são um bocadinho assim, porque se nós tivermos uma preocupação constante de termos um inventário realmente permanente e todos os meses sabermos quanto é que é o nosso inventário, no final do ano não vamos ter este problema a crescer. E temos um controle mais efetivo sobre aquilo que se passa na empresa, não? Um controle mais efetivo do que se passa, um controle mais efetivo se estamos a comprar bens, se estamos a vender bens. E fazer corporações, quando elas forem precisas. Exatamente. E também um controle físico de se há desvios, se não há desvios e, portanto, infelizmente, nós sabemos que nos inventários... Deixa-me começar a perguntar aqui ao Domingos. Oh, Domingos, esta alteração do prazo faz sentido? Não. Não, mas as empresas têm que estar preparadas para responder e acho que o prazo que estava definido é perfeitamente... Ainda por mais que isso foi avisado durante não sei quanto tempo. Exato. E as empresas têm que ter, seguramente, com inventário permanente, a informação no dia 31 de dezembro. Portanto, isto é mais uma daquelas coisas à portuguesa. A gente já sabe que não vai cumprir, depois diz, ah, deixa-te-á que depois lá a gente dá mais um mês... Bem percebo que há uma fase, agora, se calhar um pouco complicada com a questão da pandemia, mas a pandemia não justifica este adivinho. E, além de mais, já passámos pelo pior período da pandemia, não? Também creio que sim. Não justifica haver... Não, não há justificação. A ver que as empresas não tenham, neste momento, a informação nas mãos. Não há justificação. Eu não encontro justificação. Bom, Domingos, antes de mais, o que é que faz a Associação Portuguesa de Compras? Domingos faz a promoção e a divulgação das melhores práticas do setor a todos os profissionais. Grosso modo é isto. Fazemos eventos com regularidade, fazíamos eventos presenciais com regularidade e fazíamos uma coisa que nós achamos extremamente importante, que são eventos regionais. Ou seja, ligávamos-nos com as associações empresariais e comerciais de cada região e levávamos... tentávamos levar as melhores práticas e o conhecimento aos profissionais da área de compras. Então é a pessoa certa para me dizer se acha que as empresas têm estado a melhorar nesse aspecto? Mesmo a nível regional? Eu acho que não. Eu acho que não. E porquê? E porquê? Porque nós somos ainda muito... Cada empresa olha só muito para o seu umbigo. E, portanto, nesta temática das compras, um exemplo simples, comprar papel de fotógrafo é uma coisa relativamente básica. Porquê é que não se juntam os empresários todos e compram por atacado, têm um melhor preço, mas dificilmente depois o dono da empresa, que tipicamente é o diretor de compras, diretor financeiro, é o diretor de quase tudo, não quer perder esse pequeno controle. Mas nem o pormenor de a compra ser mais eficiente os convence? Não. Isso não terá a ver com, se calhar, com coisas que são negociadas também? Também. Com certeza também, mas com certeza que o grosso das nossas empresas são PMEs. E, portanto, aquilo que se consegue ou não se consegue é sempre muito difícil de perceber. Bom, Domingos, agora do ponto de vista da preparação dessa informação nas empresas, a vossa experiência, mesmo por estes seminários regionais que vocês organizaram, mostram que as empresas estão mais sensibilizadas para a problemática dos inventários? Claro que estão. Claro que estão. Eu, além de ser vice-presidente da Associação Portuguesa de Compras, também sou CFO de uma empresa. E, portanto, nós estamos, eu acho que todos os empresários estão muito mais sensíveis à problemática e à urgência e à necessidade de ter as contas certas e de poder fazer uma avaliação de quanto é que me está a libertar a minha venda de produto e poder, em tempo útil, poder corrigir alguma coisa. E, portanto, eu acho que estão todos, a grande maioria está alerta para este tema. Não sei se têm depois a qualificação ou se são apoiados de forma correta por todos os profissionais da área que dão o apoio na área financeira e de todos os sistemas que são uma ajuda fantástica. Quando diz sistemas, sistemas informáticos. Informáticos, ERPs. Agora está ali o senhor respectivo. Fernando, o que é que nós falámos aqui na semana passada sobre a importância do software para permitir que as empresas tenham um controle mais efetivo destas questões? O que é que vocês podem acrescentar? Software e hardware. Exatamente. Porque hoje em dia há dispositivos na área da mobilidade que são extremamente importantes para utilização, para contagens físicas de produtos que, tal como há pouco o José Pedro falava, eu gostei muito da expressão que a gente se preocupa com a dieta entre o Natal e o Ano Novo e o inventário é um pouco como a dieta, a gente se preocupar entre o Ano Novo e o Natal do ano a seguir. O inventário, e tal como o colega estava aqui a dizer e muito bem, isto é uma preocupação diária, portanto não é antigamente a cultura das empresas o que existia, que ali no final do ano algumas até fechavam dois ou três dias. É verdade, fechado para balanço. Exatamente. O fechado para balanço agora são 365 dias, ou 250 dias úteis por ano, depende da atividade, que tem que estar fechado para balanço porque tem que haver contagens que são parciais e pode haver uma contagem mais minuciosa no final do ano, mas tem que haver um acompanhamento e depois também que é outro fator, que é um fator muito importante, a pandemia trouxe-nos novos custos, a matéria-prima em muitos casos aumentou drasticamente, o transporte, a questão dos contentores que é um problema global, o custo do transporte da matéria-prima aumentou imenso e portanto efetivamente, falámos aqui há bocadinho deste controle efetivo que o software super tem que ajudar, porque o software, tal como disse o Domingos e muito bem, é uma ferramenta, portanto, a enxada, a terra não se cava sozinha, portanto, se a gente lá puseram a enxada quietinha, aquilo não acontece sozinho, alguém tem que ir lá trabalhar, mas este processo ganhou uma preponderância ainda maior com a questão da pandemia, porque basta olhar até em termos informáticos para os preços portáteis, routers, coisas assim, há coisas a aumentar de preços drasticamente e o estoque ganhou uma relevância ainda maior. Antes de irmos, antes de voltarmos ao José Pedro, quero dizer que se você quiser pode perfeitamente participar, é só enviar a mensagem para aquele número que nós divulgámos, que depois a Xana Pereira Farmeá chegar aqui a informação ou as questões colocadas por vossa excelência. José Pedro, o Domingos estava aqui a chamar a atenção por uma questão que é, pese embora estes eventos regionais, a questão da pedagogia que eles fazem, ainda continua a haver muitas empresas que não estão sensibilizadas para isto e porquê. Primeiramente este problema que eu estava a referir, que eu me fazia mais pequena ideia, que é porquê que as empresas não se associam para fazer algumas compras em conjunto, que além da questão da eficiência, tem a ver com até troca de informação dentro do próprio setor. Eu me parece que até é mais grave do que isso, porque acho que as associações empresariais etc. podiam ter aqui um papel muito determinante para que as empresas trabalhassem mais em cooperação e partilha e que já se começa a ver em alguns setores, infelizmente não tanto na área das compras e por isso as micro e pequenas empresas não conseguem competir com os grandes players do mercado, porque as quantidades não justificam. Mas eu até acho que há um tema mais grave que isso, que é o tema do próprio processo. Portanto, nós estamos aqui a falar de informática e de como a informática nos pode ajudar e é de facto uma ajuda fundamental, mas também o próprio processo tem que ser pensado, porque hoje em dia muitas das PMEs têm softwares para fazer faturação, têm softwares onde podem ingerir stocks mínimos, stocks máximos, encomendas e levar a sério a história do inventário permanente, mas não o fazem, muitas vezes porque não pensaram no processo. Eu aqui até deixo um desafio aos meus colegas contabilistas. Quando dizes processo, dizes mesmo articulação de procedimentos dentro da empresa. Exatamente. Eu aqui deixo um desafio aos meus colegas contabilistas porque, como toda a gente sabe, o contabilista é o cachorro polista da empresa. Quando nós não sabemos o que fazer com alguma coisa, falamos com o contabilista, seja o que for. E também nos inventários, acaba por ser assim. Portanto, eu hoje vejo nas redes sociais, os meus colegas estão muito felizes com este adiamento que falávamos há pouco. Porquê? Porque a tarefa foi empurrada para os contabilistas. Mas, na verdade, o grande problema é, porque é que nós, ao longo do ano, e aqui o desafio é para os contabilistas, mas obviamente para os empresários, porque é que nós, ao longo do ano, não trabalhamos em conjunto na implementação de procedimentos? E nós, os contabilistas, acabamos por ser um bom partilhador de boas práticas entre empresas e, portanto, na definição e criação de processos que se possam tirar partido da informática e que, graças a essa análise que se vão tirar depois dos dados da informática, vai levar a que os empresários tomem decisões mais certas como comprar melhor ou comprar em associação. Já agora, Fernando, o software que vocês fazem também permite fazer ou dar este tipo de informação? Sim, sim, sim. Aliás, este ponto que o José Pedro está a referir é de extrema importância. Há pouco não foi inocente quando eu falei que o software é meramente uma ferramenta. Muitas vezes já há empresas que compram um software ou adquirem um ERP e acham que resolveram o problema do inventário e não resolveram nada. Eu não quero, usando o mesmo paradigma de há pouco, comprar uma enxada sozinha, não resolvo o problema de certeza absoluta. Esta questão dos processos é de extrema importância porque se eu não tiver procedimentos, se eu não tiver regularidade no controle, se eu não tiver efetivamente uma série de ações que eu tenho que desenvolver ao longo do ano, eu nunca vou ter um inventário permanente. E é preciso não esquecer, há alguns anos a esta parte, existe esta obrigatoriedade, a gente está a falar só da comunicação à autoridade tributária, mas a obrigação de ter um inventário permanente, ela existe todos os dias, ela é diária. Hoje, se entrarmos em qualquer organização, o inventário tem que ser permanente, tem que saber o que é que as empresas têm. E, portanto, isto não se resolve só com o software. O software é uma ajuda, é meramente uma ferramenta. O Fernando, para teres uma ideia, para as pessoas perceberem o que é que estás aqui a falar, eu estive há pouco tempo numa empresa que faz por compreensão de automóveis. E então, a senhora que lidava com isto, ia assim, ó Camila, acho que é o ponto de ir lá ao ERP e aquilo dizia-me que tinha a peça tal. E depois, dei boa informação e quando chegou ao processo produtivo, tinha o fulano, o responsável para a secção a vir ter comigo, ia dizer assim, não, não havia lá peça nenhuma. Ou seja, isto mostra, muitas vezes, a desfasagem que existe entre aquilo que está em stock e aquilo que, efetivamente, aparece o sistema de informação. Mas vamos só partilhar uma informação, por acaso nós vivemos em conjunto. Estivemos na fábrica da Mercedes, na Alemanha, e há dois números que eu retive. Entram dois mil caminhões por dia para descarregar material e o tempo de espera entre a entrada do material em stock e ser consumido, são duas horas. Exatamente. Duas horas. Isto diz tudo. Isto diz tudo. Domingos, porque é que, sabendo que hoje em dia nós temos informatização e que isto nos fornece toda a informação, aliás, o Fernando acabou de explicar isso, fornece toda a informação necessária, podemos tomar decisões nesta área, porque é que as empresas continuam sem procedimentos? Ou com procedimentos deficientes? Bom, porque não é assim também tão simples, isto tem um custo. A definição destes procedimentos, tipicamente com o apoio de uma software house, que vai desenhar esse procedimento no sistema, isto tem um custo. E o custo não é assim tão pequeno como isso. Ou seja, eu não sei se será assim tão fácil para uma PME, ou para a maioria das PMEs, poderem fazer isto e desenhar o seu processo. O que eu acho que pode ser possível e deve ser possível é adotar processos que já estão definidos e standardizados e já muito testados e trazer para o setor onde eu me insiro e tentar usar essa melhor prática do mercado e adaptar a minha empresa, então, a esse procedimento. E por que é que isso não é feito? Porque tem a ver com a nossa mentalidade, porque é isso que é o grande óbvio. A mentalidade típica de um empresário português é achar que aquilo que tem desenhado e feito na sua cabeça e que não está em nenhum ERP é a melhor forma de gerir a sua empresa. E esse mindset tem que ser alterado. E quando vocês são confrontados com situações destas, eu imagino que muitas delas naqueles seminários regionais que falava há pouquinho, e quando tentam explicar as vantagens, quem está do outro lado percebe? As pessoas percebem. E os riscos, não é? As pessoas percebem e entendem o que estamos a... E dizem que sim e depois vão sempre para o Vila e as costas e não fazem nada. É isso mesmo. José Pedro, por que é que isto acontece? Acontece porque no cenário de micro e pequenas empresas as pessoas acham sempre que o seu negócio é especial e é diferente dos outros todos. E depois acontece porque se quer poupar sempre onde não se deve poupar. Que é? Por exemplo, o contabilista. Eu não estou aqui a tentar aumentar o preço dos contabilistas, atenção. E os contabilistas são muito culpados disso, porque nós não somos robôs que preenchemos declarações fiscais. Nós somos seres que devíamos pensar e ajudar as empresas acrescentando valor nestes processos. Consultores, por que se encontram. Exatamente. E portanto, se eu vou negociar com o contabilista, olha, isto só tem meia dúzia de papel, diz, toma lá 100 euros. Quando se ele não tivesse contabilista e tivesse que não entregar o IVA, a multa mínima eram 300 euros. Portanto, há aqui uma poupança que não faz sentido. Portanto, faz sentido até dizer, olha, eu quero pagar 300 euros, por exemplo, mas quero que trabalhes comigo na definição do processo, na otimização da informática. E falta muito a literacia financeira, os gestores das empresas que percebem muito o seu negócio, mas que aprenderam na vida. São microempresas, às vezes. Microempresas. Por exemplo, nós temos que o inventário permanente, que temos estado aqui a falar, o inventário permanente é obrigatório, mas não é obrigatório para as entidades que adotam a norma das microentidades. Como a maioria do tecido empresarial português são microentidades e como até se poupa um bocadinho no trabalho do contabilista, então adotam toda a norma das microentidades. Deixando de fora uma coisa fundamental para a gestão do seu dia-a-dia, que é o controle de estoques. Depois são, desculpe a expressão, são roubados porque não há controle entre o físico e as compras. Estão a vender produtos, às vezes, abaixo da compra porque não têm noção da valorização dos inventários. Têm produtos em excesso porque não têm noção que compraram demais porque aquele produto até vende pouco e, noutros casos, têm produtos de menos, e já para não falar, mas essas não são microentidades normalmente, mas que produzem. E já agora eu gostava, o Domingos foi muito tímido, mas eu gostava de dar os parabéns ao Domingos também pelo trabalho que faz na empresa um trabalho, que é a EQUANT, e que tem de facto isto muito bem organizado no que diz respeito à gestão de inventários e da produção. O que é que faz a empresa, Domingos? A empresa, a EQUANT é uma empresa do setor alimentar, que faz uma diferença muito grande. Não, é gigantesca. Pois é. Temos também produção e, portanto, temos duas marcas, uma que se chama Origens Bio e outra Vegis, estamos no setor alimentar biológico e saudável e, portanto, compramos muita matéria prima, fora de Portugal. Aqui tem que haver mesmo controle. Não temos que saber tudo, tudo o que se passa, ou seja, cada produto com o seu lote tem que estar completamente rastreado dentro do sistema e saber de onde é que veio a matéria prima, quando é que chegou, qual é o prazo de validade e sem um inventário permanente, robusto, que me permite também todos os dias saber, eu estou a vendir isto a este preço e está-me a libertar esta margem com aquilo que disse o Fernando, com o aumento agressivo do custo das matérias-primas, do custo dos transportes. Se não tivermos esta informação, corríamos o risco de chegar ao final de um período do ano com uma desagradável surpresa. Há um bocadinho o Domingos dizia que há muitas empresas que não fazem este processo e esta, ou melhor, não estruturam os processos porque também não é assim tão barato. O que é que quer dizer com isso? Porque ocupa, isto quer dizer que ocupa uma série de tempo, um tempo muito significativo dos recursos de uma empresa. Sim. Uma PME não tem tanta gente como isso, ou seja, vai carregar ali algumas pessoas e por isso é fundamental ter um apoio de uma software house que nos possa aportar já algumas boas práticas, que conhece e que agiliza depois a definição do processo. Eu percebi isso, mas quando dizia que não era tão barato quanto isso, quer quantificar para as pessoas perceberem o que é que estamos a falar? Olha, não é barato porque, o que é que quer dizer não é barato? Não é barato porque uma definição de um processo, de uns processos dentro da empresa podem demorar tranquilamente um ano ou mais, porque temos que olhar para tudo. Sim, é o técnico que tem que estar lá da empresa, é alguém da empresa que tem que estar assinado só àquela função. E como dizia, são empresas com poucos recursos. Pronto, e portanto isto o que é? É neste sentido. É neste sentido, o custo está aqui. Ok. Fernando, esta sugestão que o Domingos fez, que era como customizar isto para cada empresa tem um custo muito elevado, e já vimos porquê, é fácil fazer aquela opção por, olha, deixa-me lá ver, qual é o setor onde isto está? Eu consigo estandardizar essas regras, esses procedimentos e depois aplicar à uma empresa? É fácil fazer isto? Nem. Então, quer dizer... Estandardizá-lo é fácil, sim. A resposta é um nítido sim. Transformar o setandard, levá-lo a uma empresa e aplicá-lo, pode não ser tão fácil por duas ou três ordens de razão. A primeira é que cada vez mais é difícil criar setandards, setandards. As empresas têm sempre especificidades. E errar num setandard, num fato que sirva para toda a gente, é muito complicado. Eu pessoalmente quando compro uma camisa, não sei porquê, para me estar bom na barriga, fica-me sempre larga no pescoço e comprida nas mangas. Ainda não percebi porquê, mas acontece-me. É a dieta do final do ano. Pois, deve ser isso, eu devo ter aquele problema. E depois há uma outra situação que é, consegue-se mudar tudo a informática no sistema de gestão. Não se consegue fazer uma coisa, que o Domingos falava há bocadinho bem, que é a mentalidade das pessoas. A gente consegue mudar um servidor, é fácil mudar um servidor. Agora não vamos a um ser humano, não tiramos o chip antigo e metemos o novo. E estamos sempre a falar de um custo, como falava também o José Pedro, que quando é um custo para investir numa máquina, numa fábrica, que é para vender mais, as pessoas compreendem. Quando o custo é interno, que é a otimização, que é uma coisa que não se vê logo, não tem resultados imediatos. Porque o empresário português, por regra, gosta de coisas imediatas. De fez hoje, amanhã já se vê. E estas coisas não se vêem amanhã. Portanto, isto é um trabalho de continuidade, é um trabalho de insistência, é um trabalho de preparação das pessoas. Como dizia há bocadinho, pode durar três meses, seis meses, um ano. E dois anos depois é que tem resultados. Eu uma vez tive um jornalista que me entrevistou uma série de pessoas na empresa e veio-me fazer uma crítica, porque entrevistou pessoas em Lisboa, entrevistou pessoas em Leiria e entrevistou pessoas em Sarnas de Bom Jardim. E depois disse, pô, Fernando, isto foi fantástico, o dia foi fantástico, mas todos dizem a mesma coisa. É pá, foi fraquinho. E eu fiquei todo contente, porque isto é o meu trabalho, que é, ele falou com pessoas de sítios completamente diferentes, mas que lhe disseram o mesmo. Portanto, isto, num plano jornalístico, pode não ser a coisa... Chitante. Pronto, chitante, exato. Mas, em termos de gestão, tu tens uma equipe que está alinhada para um processo. E que está estandardizado. Exatamente. E que, por exemplo, implementa. E isto é muito difícil de implementar e não se vê na semana a seguir. Isto é como o marketing. Portanto, as pessoas já pensam que iniciam um processo de marketing e têm resultados logo naquela semana. Não têm. Às vezes anda-se um ano, dois anos. Esta questão é exatamente igual. Isto tem resultados que são... É uma batalha de longo prazo. Sim. José Pedro, temos aqui já uma questão, aliás, duas. Uma questão do José Pires, que diz assim. Faz sentido a obrigatoriedade de envio dos inventários já à autoridade tributária sem que essa informação esteja... Isto falhou-me aqui a rede, desculpem lá. Sei que essa informação contenha a valorização dos artigos? Não, não faz sentido nenhum. Portanto, acho que a observação do José Pires é bastante relevante. Aliás, estava previsto desde o início que a comunicação dos inventários fosse valorizada. Por motivos de dificuldade de comunicação, essa decisão foi adiada para 2022 e voltou a ser adiada para 2023. Nós falámos nisso a semana passada. E não faz sentido nenhum. É como o prazo. Se eu tenho inventário permanente, então eu tenho a valorização dos inventários. Faz sentido ter uma comunicação mais leve para as microentidades? Não faz. Aliás, a norma das microentidades não faz sentido. E peço aqui, desculpa pela minha opinião forte. Não faz sentido. Porque nós temos que ter controle daquilo que compramos e daquilo que vendemos. Portanto, se eu quero apurar resultados mensalmente para gerir o meu negócio, então eu tenho que saber quanto é que valem os meus estoques. Não há outra forma. Portanto, para enviar a autoridade tributária tem que ter esta valorização. Claro. Se me disserem que em janeiro é preciso eu confirmar que tenho as faturas todas registradas, é preciso confirmar fisicamente alguns bens, que na verdade eu devia fazer isso ao longo do ano, separando por categorias, e vou sempre testando os meus inventários ao longo do ano. Portanto, eu chego ao final do ano e isto tenho com um bom grau de fiabilidade, um valor de inventários e uma quantidade de inventários para comunicar-se a quem for, incluindo a autoridade tributária. E em janeiro, não em... Sim. Domingos, vamos voltar a si. O Fernando levantou ali uma questão muito importante, que é, eu posso lá meter um servidor. Eu até posso lá meter o software. Eu lembro-me quando nós estávamos na Abril, o meu diretor-geral, às vezes eu queria... O nosso. É verdade, o nosso diretor-geral trabalhámos na mesma empresa, exatamente. Às vezes estávamos a tentar implementar um novo software e ele dizia-me assim ao Camilo, o seu pessoal já utiliza o software que lá tem. E depois a gente descobria que só utilizava para aí 15% daquele software. Para que implementar um novo sem as pessoas terem preparação para fazer aquilo? Esta questão que o Fernando estava a levantar tem todo o interesse. Porquê? Porque nós reparamos que na maior parte das empresas, até se mudam, muda o hardware e muda-se depois o software, mas as pessoas não estão preparadas para aquilo. Isso continua a acontecer e nota-se naquela percepção que vocês têm do contacto com as empresas. Sim, mas eu vou-lhe dar um exemplo muito pessoal, que foi... Nós instalámos um novo ERP durante 2000 e... Arrancámos em 2021, em 1 de janeiro de 2021, com o novo ERP. E o que fizemos foi difícil, foi árduo, definimos os procedimentos, escolhámos os procedimentos do ERP e fizemos e demos resposta à tua pergunta, que é, demos muita formação às pessoas para poderem usar o ERP. E tendo um uso intensivo e adequado do ERP, a empresa, como disse o Fernando, no médio e longo prazo, vai ter benefícios gigantescos. É preciso ter paciência e, se calhar, algum dinheiro para esperar por isto. Exatamente. É uma questão de investimento. Sabe qual é a diferença entre despesa e investimento? É isto. E se você quiser um bom exemplo, veja aquilo que aconteceu. Nós já falámos sobre isto aqui, eu e o Fernando. Veja o que aconteceu recentemente com a empresa que foi objeto de hacking, não é? Precisamente por problemas de investimento e a aposta que a empresa devia ter feito. Bom, temos aqui mais uma observação do Tiago, que diz assim, na minha humilde opinião, não é apenas a redução dos custos operacionais, mas também a redução dos custos financeiros, que advém dele, que advém da necessidade das empresas financiarem os seus inventários. E como é sabido, o acesso ao financiamento externo pode ser restrito para as pequenas empresas. Tem toda a razão aqui. Tem. Nós também falámos nisto na semana passada, porque muitas vezes na gestão de tesouraria nós preocupamos-nos com o prazo médio de recebimentos, com o prazo médio de pagamentos, mas esquecemos-nos com a rotação do estoque e o tempo que o estoque está normazém. Que não só ele vai correndo o risco de ficar obsoleto. Então na tecnologia isso é evidente? Sim, aliás, falámos nisso numa empresa de informática, em tempos que já lá vão, que tinha grandes inventários de computadores que ficaram obsoletos. E a perda de valor por mês, o que estava na prateleira, era da hora dos 2%, agora só misto. E essa é a parte económica, portanto o bem perde valor, mas a parte financeira é que há uma necessidade de fundo de manéia muito maior para financiar o inventário que está parado, que depois há de ser vendido e cobrado ao cliente. Logo, o fornecedor não espera por isto tudo. Portanto, há aqui um queijo na pasta mista. Por um lado tem o fornecedor a pressionar para receber o dinheiro e o bem, por outro lado tem o cliente a pagar cada vez mais tarde, se somarmos a isto inventários parados no armazém, então a necessidade de fundo de manéia aumenta imenso e, portanto, é um problema de tesouraria que normalmente é suportado com financiamento bancário e com juros, que tem o custo financeiro. Domingos, e outra questão que o Fernando estava a referir, que vai entroncar aqui, que é como nós estamos neste momento com as cadeias logísticas completamente disrupted, o inglesismo, isto quer dizer que esta gestão tem que ser quase micro e em cima da hora. Sim, e obriga a outra coisa que também se linka com a atividade da Associação Portuguesa, da APKBEC, que é o relacionamento com os fornecedores. É fundamental ter um bom relacionamento com os fornecedores, fazer, não é constantemente, mas com muita frequência, a avaliação desses mesmos fornecedores. No meu caso específico, da empresa onde estou, ter muito cuidado com as certificações, porque estamos a falar de produtos alimentares, com as certificações de qualidade. E, portanto, esta ligação aos fornecedores, conseguir ter uma boa relação com esses mesmos fornecedores, com a dificuldade dos contentores, de espaço em navio, isto tudo que tem acontecido nestes últimos anos e meio, dois anos, é fundamental, aquilo que vocês falavam os dois no último programa que eu tive a oportunidade de assistir, que é a avaliação dos fornecedores. Às vezes diziam na altura, comprar sempre ao mesmo, porque estou habituado a comprar àquele, não faz muito sentido, ou faz, depende se ele cumprir todos os requisitos. Claro, mas tem que se fazer essa análise. Tem que se fazer essa análise, é fundamental, a análise aos fornecedores. Fernando, há bocadinho na questão do hardware e do soft-tech que tu falavas, vocês, nos produtos que oferecem às empresas, colocam às empresas, e que já vimos que têm esta funcionalidade, vocês próprios depois dão formação, ou seja, fazem um acordo com a empresa, há quem fornecem para garantir que durante uma série de meses as pessoas são formadas no sentido que o Domingo estava aqui a dizer. A formação é essencial. Nada disto funciona sem... Há aqui dois pontos só essenciais. O primeiro, o desenho dos processos, o tempo que eu costumo dizer que é o tempo do lápis e do papel, porque quando se adquire um sistema destes, há uma tendência natural das pessoas para partir logo para a coisa prática, vamos ver como é que isto trabalha no software. E primeiro a gente devia testar como é que funciona o lápis. Eu uma vez, em termos de exercício, e tinha a ver com esta questão dos stocks. Uma empresa no norte dizia-me que o software não fazia bem um determinado cálculo para o cálculo do preço médio. E eu o agarrei num lápis, entreguei-lhe o lápis, uma folha de papel, virei para ele e disse, então faça-me duas ou três operações. Eu fiz duas ou três operações e depois disse, então agora dá-me o cálculo do preço médio. E ele respondeu, então, mas com esta informação que eu tenho aqui, eu não consigo dar a informação. Então vai dizer agora que a culpa é do lápis. E este é um bom exercício, porque muitas vezes parte-se a culpa é de qualquer coisa. Não, muitas vezes a culpa é do processo. A forma como está desenhado, desenhado, como está montado, não fornece depois no fim a informação que nós precisamos para decidir no dia-a-dia. E depois a ponta final, que é a questão da formação, que falavas e muito bem, que é essencial, porque não interessa ter uma coisa que é um state of the art, que é realmente fantástico, se as pessoas não tiverem a formação que o Domingos falava e a continuidade, porque às vezes há uma formação que se vai dar, que é uma formação que as pessoas acreditam em tudo aquilo que a gente diz. Portanto, e as pessoas ouvem. Mas depois tem que ser uma formação, que já é aquela que as pessoas já não acreditam em tudo o que a gente diz. Porque já têm dúvidas, já têm problemas, já têm coisas práticas. E esta continuidade na formação é essencial para o sucesso de todo o processo. Zé Pedro, olhando para isto, há bocado este aspecto, estávamos a ferir da questão da cadeia, da desrupção das cadeias logísticas, tem um potencial muito grande. Como nós estamos a assistir hoje em dia a atualizações de preços muito rápidas e variações de preços, testes muito rápidas, isto ainda ganha maior relevância. Porque desde o momento que o produto entra no stock, depois até sair, nós temos de ter a noção de qual é a valorização dele, ou mesmo a desvalorização. Sim, e mesmo para fazermos constantemente testes de imparidade. Não quer dizer que os nossos produtos fiquem em imparidade, mas significa que eu vou comprando cada vez mais caro e nem sempre consigo atualizar o meu preço de venda. E a imparidade, como explicámos no programa, depende sempre do valor realizável líquido. Portanto, quanto é que eu vou vender? E, portanto, é muito importante fazer esse teste. Eu estava aqui a lembrar-me de um evento onde nós estivemos, os dois, onde foi muito abordado, em Santa Maria da Feira, onde foi muito abordado estas questões da logística e houve uma empresa que deu um bom exemplo que foi, eles assambarcaram, literalmente, com esta história da pandemia, assambarcaram componentes que eram muito importantes para o produto que produziam. Mas não compraram os outros produtos. Portanto, eles ficaram com o armazém cheio, e, portanto, estão a ter custos financeiros com isso cheio da matéria-prima, que era mais importante. Porque o processo produtivo não é contínuo. Não. Houve escassez nos produtos acessórios e não conseguem terminar o produto deles. Portanto, não vou dizer qual é o produto, porque não sabia-se lá qual era a empresa. Portanto, tu já deves saber. Mas, na verdade, este cuidado na gestão de estoques tem que ser antes e a consequência é desastrosa, não só do ponto de vista económico, como do ponto de vista financeiro. E hoje, sim, é obrigatório testarmos sempre o valor realizável líquido. Porque se eu comprei esta matéria-prima por mais X%, e se eu não consigo usar o meu preço de venda, qual é a consequência que isto vai ter quando eu terminar a produção e vender? Eu lembro-me sempre de um produto que o Domingos tem lá, que é a embalagem, tem um prazo de validade mais curto do que o próprio produto. Portanto, ele depois explicará melhor que eu. Portanto, hoje é mais relevante ainda ele fazer essa análise das matérias-primas que estão no armazém, porque não vai conseguir refletir isso no preço de venda. Esta questão é muito importante. Ainda ontem estive num cliente que passou por um sato que é frutas no jardim, que o que vende é fruta. Portanto, o controle de estoque aqui é essencial, porque ali não há mônus. O mônus é lixo. Ali há produto parecido. Portanto, não vendem guarda-chuvas que só se vendem no inverno. Bom, Domingos, agora para explicar-se a questão da embalagem, porque a embalagem é perecível também? É uma granola, é uma granola biológica, chama-se Granola da Maria, e tem uma embalagem que nós somos uma empresa muito preocupada com o ambiente e com a sustentabilidade, e a embalagem é compostável e biodegradável. Portanto, a validade do produto é a validade máxima da embalagem, porque o produto lá dentro tem mais validade que a embalagem. Domingos, isto é um alerta para as pessoas, porque a economia está a mudar. Estas coisas não existiam até há 500 anos, não é? Não, não, de todas. Deixem-me só dizer mais uma coisa, porque acho que é muito importante neste tema dos estoques. É que os estoques são... Ter um controle de estoques apertado e ser visível para todas as áreas, inclusive para a área comercial, é muito importante. Porque a área comercial, ao ver... Eu falo do exemplo da minha empresa, da empresa onde eu estou, ao ver como é que estão os estoques, consegue programar ações para escoar o produto que está com alguma dificuldade em ser vendido. E portanto, até para as equipas de vendas, ter uma boa gestão de estoques, ter um inventário permanente e em condições é um facilitador. Uma boa orientação. E também há uma questão que vem atrás, que há um pouquinho de Domingos falou, ainda não referiu esta parte, porque o controle do inventário traz, por exemplo, a questão da restabilidade quando são produtos alimentares. Há uma expressão que eu gosto muito que é do prado ao prato, que é ter o controle. Isto não é estoque pura e simples, mas hoje em dia as empresas são obrigadas a ter um controle sobre o seu produto, que há alguns anos atrás não existiam. E portanto, tem que haver sistemas, tem que haver pessoas, tem que haver quando são feitas as perguntas. Estas perguntas têm que ter respostas. Bom Domingos, qual é a vossa relação com os contabilistas? Em primeiro lugar, fomos colegas... Mas eu não digo como empresa, digo mesmo como associação. Estou a tentar vender o peixe do Zé Penteferim. Falámos há pouco, ainda não temos assim uma relação estruturada, mas vamos conversar. Mas eu queria uma outra coisa, é importante a relação da empresa com os contabilistas nesse aspecto, do ponto de vista de formação. Claro que sim. Zé Pedro, porque é que os contabilistas são fundamentais aqui? Eu até aqui, vou puxar as orelhas aos meus convidados, até porque sou amigo dos dois, porque eles estão aqui a dizer, processos implementados, padronizados, a Santa Rosa deve dar isso. Mas, na verdade, tem que desenvolver o contabilista. Era aí que eu queria chegar. E estamos a falar de uma microentidade ainda mais, porque o contabilista acaba por ser também o conselheiro do empresário e acaba por ser quem leva alguma literacia financeira e que tem alguma preocupação em traduzir o contabilês para o português. Pelo menos alguns têm. E é fundamental que se consiga trazer também essa visão do empresário para a definição do processo. E não estamos a falar, quando eu falo de processo, não estou a falar de uma coisa muito complexa. Claro, na empresa do Domingos é uma coisa complexa. Portanto, nós temos a sorte de trabalhar lá e sabemos como é que funciona e é de facto uma coisa complexa. Mas uma empresa simples que compra e vende fruta precisa de ter processos para que essa informação seja fluida. E o contabilista aí pode ajudar muito, porque ainda por cima ele é o beneficiário da informação. Deixa-me fazer toda a pergunta, que eu não sou acionista da visão, fica já claro. Que me parece que resulta disto, que é, como vocês já estão no mercado e como já conhecem certos setores, até é fácil logo à partida dizer assim, ah, aquela empresa, olha, é fundamental este processo, fundamental aquilo. Até sem precisar de passarem lá a vida, porque já têm esse conhecimento prévio. Era a tal partilha de boas práticas que eu referi há um bocadinho, porque se eu trabalho numa frutaria no Algarve, que tem um conjunto de necessidades, quando eu vou trabalhar numa frutaria em Cernaste, que é muito bom jardim, vou saber que as dificuldades vão ser semelhantes. Claro, se calhar não é laranjas, é maçãs, mas no fim do dia a dificuldade é semelhante. Bom, tenho aqui, nós estamos quase a fechar, já vamos com 37 minutos, já passámos a hora. O Carlos Lourenço diz assim, uma das questões desde que estamos a falar é, por exemplo, o software tipo Sandys. Falo-me na Sandys porque é o que uso. Oh, Fernando, estás a vender bem, caramba. Na parte do stock, quando criamos um novo artigo, pergunta qual o stock mínimo e máximo que necessitamos. nem para termos a mais ou a menos, mas depois em termos de organização de tudo o que temos, por exemplo, não nos informa o stock máximo, é uma informação que têm, mas não nos fornece uma ajuda, porque na empresa que se interessa a informação compra a mais. Queres comentar? Se não fornece é porque não está parametrizado para fornecer, porque a informação está lá. Portanto, o mais importante... Era o que falávamos há bocadinho. Exatamente. O mais importante... Está a ver a história do lápis? O mais importante está lá. Depois, o que se faz com a informação, a forma como ela é extraída, como ela é produzida, e aqui é tal dificuldade que às vezes temos. Falávamos desse exemplo do Carlos Lourenço. Nós se agarrarmos em dois negócios que são exatamente iguais, se tivermos um Carlos Lourenço deste lado e se tivermos aqui um António Manuel deste lado, são duas formas completamente diferentes de tirar outputs de olhar para o negócio. Por exemplo. Porque basta que os clientes sejam diferentes, os parceiros são diferentes, a lógica que cada um tem... Por isso é que eu falava há pouco que, por vezes, não é fácil de estandarizar. A questão da estandarização, sim. Porque aquilo que é ótimo para um, para o outro é curto. Não é linear, portanto. E hoje, cada vez mais. Nos anos 80, quando se fazia uma implementação, eu tive um cliente que uma vez dizia, impressionante, não sabia que a impressora fazia o cálculo do IVA. Pronto. E isto era nos anos 80. Hoje em dia, toda a gente é experta em informática, em sistemas. O José Pedro referiu ao bocadinho e bem. Isto é uma equipe. Porque as pessoas estão na empresa, os contabilistas estão fora da empresa, é a própria software house. E é a combinação desta gente toda que produz um processo eficaz. Muito bem, José Pedro, já temos tema para o próximo mês? Temos. Temos, mas eu vou roubar só mais um minuto, porque eu gostava de pegar nisto do Carlos Lourenço, que eu acho que não conheço, para falar num ponto que não falámos, que é os softwares permitirem ou não permitirem a venda sem que o stock exista. Com o stock negativo. E muita gente fica muito horrorizada, e o Fernando deve ser de ter isso mais que eu, porque há softwares que não permitem. Ponto final. E toda a gente diz que o meu negócio é especial e tem que permitir. Portanto, eu gostava de esclarecer que acho bem que não permitam. E há muita forma de registrar stocks antes de chegar à fatura. E o Carlos Lourenço, coitado que está aqui a ser personalizado que eu não conheço, mas os Carlos Lourenço desta vida falam com os contabilistas e com os softwares para que se encontre esta solução. Porque às vezes há aqui uma linguagem de surdos porque não se vai atrás das soluções completas. Portanto, só realçando esta importância. Ou seja, moral da história. A gente não está aqui necessariamente a vender serviços, estamos a ajudar. Repare uma questão. Se você não tiver, primeiro, quem sabe do que está a falar, não é? Quem não souber dar formação, quem não souber parametrizar e perceber quais são os procedimentos necessários, os tais processos, vai-se perder dinheiro e vai-se perder tempo. E, portanto, é muito importante neste processo todo, estamos aqui a falar, haja envolvimento dentro do contabilista. Porque um dos desafios do Corporate Vision é precisamente esta, é chamar a atenção para a nova contabilidade e não para a velha contabilidade. A velha contabilidade é number crunching. Aqui a gente está a falar de aconselhamento financeiro e faz a diferença toda. Portanto, tem que haver uma ligação próxima entre os contabilistas, até parece que eu sou dom da visão e tudo. Tem que haver uma ligação próxima entre o contabilista e aquilo que é o funcionamento da empresa. José Pedro, vamos ao tema do próximo mês. Vamos. O tema do próximo mês é precisamente o encerramento das contas e alguns pormenores importantes relacionados com o encerramento das contas. Portanto, nós já vamos no terceiro programa sobre contabilidade. Obrigado, Camilo. Portanto, falamos do valor da informação financeira, agora dos inventários. No próximo mês vamos chamar a atenção para outras operações relevantes no fecho de exercício, até porque, pelo menos em teoria, as empresas vão aprovar as suas contas em março. Pois é. Este ano, para já, quer dizer, espero que não haja mais o adiamento também, não é? Este ano já não justifica. Só mais uma questão. Nós ainda vamos falar sobre orçamento de Estado, ok? O problema é que nós não podemos falar em orçamento de Estado sem orçamento de Estado. E para isso é preciso haver governo. Portanto, calminha, daqui a dois meses, em princípio, sabe Deus se é dois ou três meses, iremos ao orçamento de Estado. Foi o webinar sobre inventários. Já sabe que nós voltaremos no próximo mês, a uma sexta-feira, naturalmente, com um novo programa. E desta vez, sobre aquela informação do fecho de contas das empresas. Tivemos muito gosto em tê-lo desse lado. Já sabe que pode colocar questões, Zé Pedro. corporatevision.com.pt O meu nome é Camilo Lourenço, este é o webinar do Corporate Vision e nós voltaremos no próximo mês. Muito obrigado pela sua presença e até à próxima.